E eu sou um sonho de chuva, com que só tem o seu preso para mim O solteiro do verão reto divino, com que caro superiço a cruz Pra uns que costum, hoje em la chapaia de freio da terra A lua onde eu acho, com que só tem o seu preso para mim O solteiro do verão reto divino, com que caro superiço a cruz Ele é um sonho de chuva, com que caro superiço a cruz Ele é um sonho de chuva, com que caro superiço a cruz Ele é um sonho de chuva, com que caro superiço a cruz E aí Amém. Amém.